Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Te mostrando aqui, Pumado, que não tem nada na porta da minha casa. Pumado, você tá mudando? Ainda não. Tão pintando, Pumado. Na verdade, hoje lavou tudo aqui, a lameu do vizinho. Tá bem sujo, né? Ali, ó, tem umas malas ali pra fora. Porque tudo que tem na frente do condomínio a gente teve que tirar, porque eles estão lavando. Pode ver que ali na janela, por exemplo, saiu até a casa do meu vizinho. Aquela é a minha, aquela é do vizinho. Ih, cadê o carro, gente? E eles vão pintar. Tá tudo marronzinho, eu vou te mostrar aí no próximo vídeo, talvez não no próximo, né? Porque eles vão pintar acho que só semana que vem. Mas no outro eu já vou mostrar pra vocês como que vai ficar o meu condomínio, vai ficar tudo branquinho. Vocês viram que eles reformaram por dentro, né? Do apartamento, agora estão reformando por fora. Vai pintar tudo, deixar tudo bonito. Só que eu tô achando que eu vou passar um Natal com essa bagunça. Por quê? Lá pelo lado de trás... Deixa eu te mostrar. Que eles lavaram aqui na frente, né? Agora lá por trás é onde sai pro lado. Sabe o que eu sempre mostro pra vocês? Deixa eu pegar a minha chave que cai. E o que acontece? Eu tenho que tirar todos os meus móveis lá do fundo. E eu tenho muita coisa, né? Eu tenho sofá... Não tenho correspondência. Eu tenho sofá, eu tenho tudo lá no fundo. Aqui é onde fica as correspondências. Cada um tem a sua chavinha, né? Pra abrir. Mas enfim, só quis te falar mesmo porque... Pra vocês que me acompanham, que viram a reforma... Então vou te mostrar num vídeo breve. Acredito que antes do Réveillon, né? Tomara... Deixa eu te pôr aqui. Eu vou te mostrar essa reforma. Mas agora... Eu tô indo no Walgreens. Que está com 70% de desconto. Nos brinquedos de criança. Ai... Então... Eu vou com você dar uma olhadinha nisso. Se você gosta de vídeo assim, já deixa seu like. Se inscreva nesse canal e comenta aqui. Hashtag eu gosto. Você gosta? Já seja bem-vindo a mais um vídeo. Vambora. Chegamos aqui no Walgreens. Pegar um carrinho. E vamos ver se a gente encontra a benção hoje. As promoções são aqui. Essas daqui que eu vi, ó. Ai, que linda essa. Tem assim. E essa. E essa daqui, ó. Ai, que linda. Vamos ver se tá com preço bom. Ai, gente. Devemos um desfalque aqui. Eu vou mostrar tudo pra vocês. É... O que eu percebi, né? São os que estão com esse daqui. 35% offence, na verdade, é 70, tá? Então, eu peguei uma dessa. Que é uma Barbie que fica colorida. Então, vamos ver quanto que vai tá. Se tiver realmente com 70%, de 10, vai tá 3 dólares, né? Vamos ver se é isso mesmo. Peguei também duas LOL. Deixa eu te mostrar. Peguei essa. Que se tiver realmente com 70%, vai tá em torno de 8 dólares. Essa LOL aqui, grandona. Dá um tanto de trem lá dentro. São 20 surpresas. Elas são assim, ó. E aquela LOL grande, sabe? Adolescente. Tem essa rosa e a lilás. Aí, ó. Pra Maria e pra minha filhada. Ela ama a lilás. Ai, que linda. Olha a carinha dela. Da Laísinha, linda. Você vai pro Brasil. E aí, o que acontece? Que eu vi também. Essa outra boneca que eu achei linda. Que é a Ramble. Essa que é super conhecida aqui. Eu já não sei se tem no Brasil, né? Com a marca. Já faz um tempo que eu saí. E quando eu saí, não tinha, não. Mas eu já tenho, né? Essa marca Ramble, eu não sei. Mas é que ela é bem bonita. Eu achei legal, ó. Porque ela tem essa jaqueta toda transada, ó. E aqui também tem outro conjuntinho. E olha a sandália, a plataforma. Que luxo. E ali ela tá com outra, ó. Então, tem essa. No roxinho também. E essa no rosa. Que eu achei super linda a roupa. E eu amei que é umas bonecas mais cheinhas, tá vendo? E olha com a madre. A gente não gosta de retranho muito magro, né? Rainbow também. Essa vem com bolsa. Vem com roupinha, né? Pra trocar. E olha essa sandália. Até a gente que é mais velha, fica doida, né? Eu vou ver o preço. Eu falo pra vocês, eu não sei. Normal, tá vinte e seis. Então, eu vou ver, né? Se tá em promoção também. O que mais que eu peguei? Olha quanta coisa, gente. Essa, então, que eu te mostrei já. Peguei esse daqui pra gente fazer vídeo. Abrindo. Que é o mini brands. Peguei três mini brands. E peguei mais essas lolzinhas de biquíni. Lolzinha nadadora. Olha que coisa mais linda. Ela é muito linda. Corpuda também. Olha que graça. Quer ver? Moderna, né? Tem uma da minha pessoa. Tinha aquelas barbe magra. Olha isso, que linda. Olha isso, que linda. Cheio de sardinha. Olha lá o rostinho, tá vendo? Tem essa daqui também. Então, vamos ver. Quanto que vai ficar essa brincadeira. Brincadeira. Ai, meu Deus. Se você não tiver desconto, tá R$29,90 essas. Só que dá R$60. E essas também, R$26,90. Vai dar mais quase R$60. É, comad, aqui tem uns R$110, R$120. Se tiver com 30%, eu vou pagar uns R$40. Vamos ver. Gente do céu! Gastei R$50 com muito brinquedo. Olha isso. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu peguei todas aquelas lá. Acho que eu deixei uma. Ai, eu já nem sei como era que eu peguei. Eu deixei, eu voltei, eu pensei. E, nossa. Olha essa Ramble, que linda. Essa daqui custou R$8. R$8. Olha que tamanho de caixa. Que coisa mais linda. Tem roupinha. Mostrei os detalhes pra vocês. Estou assim. Encantada. Olha só, gente. As LOL, que a gente fala LOL no Brasil. Essa rosa, R$8,99. R$8,90. Comadre, é muito barato. Esse ar tá assim, eu tô morrendo de calor. R$8,99 comadre. Olha isso. Que coisa linda. Ele tá da rosa. Vou ficar com ela pra mim. Mostrei pra vocês aí como elas são, né? São as LOLs adolescentes. Essa rosa e essa roxa. Essa roxa, coisa mais linda do mundo. É a cara da minha filhada. É a coisa... Muito baratinho, comadre. Muito barato. Gente, 70%. Se a gente fala, né? Que já é barato as coisas aqui. Vocês sabem que eu só trago vídeo de promoção realmente quando vale a pena. E brinquedo, Natal tem tudo a ver, né? Vocês que me acompanham aí no canal já viram o outro vídeo que eu postei em que eu fiz doações de brinquedos, né? Mandei LOL, mandei Barbie. Fiz duas caixas de brinquedo pras crianças num projeto do meu trabalho. Eu também estou participando da campanha da Family Foundation em que eu apadrinhei uma criança no Brasil. Então eu pago um tanto por mês. Agora no Natal eu mandei um tanto de dinheiro também pra poder comprar o brinquedo da criança que eu apadrinhei nesse projeto. Eu acho super legal. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo pra você, pra você poder apadrinhar também. E você poder conhecer. Porque afinal de contas fica no interior de Minas Gerais a sede pra você conhecer esse projeto maravilhoso. Que eu tenho certeza que se você abençoa, você também é abençoado. E agora que eu estou indo, né? Primeiro eu fiz um monte de projeto pra abençoar outras crianças. E agora uma semana do Natal que eu vim correndo comprar presente, minha filha, minha filhada, enfim. E eu queria falar pra você que eu vou viajar nessa sexta-feira. Então vai ter vídeo top pra vocês. Eu vou fazer uma viagem incrível que eu sempre sonhei em fazer. O que você acha que vai ser, comado? Comenta aqui, comado. Comenta pra valer. Essa outra rainbow de cabelo rosa, toda pink, maravilhosa. Com vestido, sapatinho. Olha esse sapatinho. Não. Ai. Dá vontade de ficar com tudo pra mim. O que mais, comado? O que mais que você comprou? Eu comprei as duas LOLs nadadoras de biquínis. Lindas. Uma com biquininho branco. Outra com biquininho de roupinha bem de nadadora mesmo, né? Que tem um coletinho e tudo mais. Elas são uma coleção, ó, de nadadoras. Ai, que coisa linda, comado. É bom que, né? Uma dessas também vai pro Brasil. Também é presente. Além da minha filha, tem minha filhada. E o que que acontece, gente? E eu comprei esses mini-brands super legais pra gente abrir juntos. Então, vou fazer live com vocês, no Face. Abrindo esses mini-brands. E vai ter muita live esse final de semana. Viagem incrível. Vai ter um vídeo mostrando aqui pra vocês. Então, sexta-feira. Eu tô indo agora no meu contador. E depois eu tenho que comprar algumas coisas. E eu estou fazendo a reserva do lugar que eu vou ficar. Então, vai ser um passeio muito especial. Coisa de sonho, coisa de filme. Comado, que eu sempre quis fazer. Ah, e é isso. Tô muito feliz. Grande beijo. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa seu like. Compartilha em suas redes sociais. E me siga aqui. Compartilha. Convida um amigo a vir conhecer o canal. Que juntos a gente vai crescendo. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Então, eu te espero sexta-feira no nosso vídeo de viagem. Pra onde que eu vou, comadre? Fala aí pra mim que tipo de viagem que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Beijo. Fui. Beijo. 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 Obrigado.